A nossa vitória maior será quando a gente tiver realmente igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Essa é a nossa grande bandeira. O dia que nós tivermos alcançado esse patamar de igualdade entre homens e mulheres, a gente quer demonstrar uma grande lição para toda a humanidade. E essa é uma luta diária e necessária de provar que é possível a gente ter um mundo igual de respeito mútuo, de tolerância. Então, feliz Dia Internacional da Mulher a todas nós e que nós possamos avançar um pouco a cada dia, mas sempre avançando nessa luta constante por igualdade.